Olá, meus divos e minhas divas! Tudo bem com vocês? Então, gente, vocês já tiveram aqueles tipos de vizinhos chatos? Então, eu vou fazer tipos de vizinho com parceria com a minha amiga Camila Nene. Ela vai fazer cinco tipos de vizinho e eu vou fazer cinco tipos de vizinho. Vamos conferir? O primeiro vizinho que eu farei é aquele vizinho festeiro que sempre nos incomoda na hora quando a gente está dormindo, a gente tem que escutar aquela musiquinha. Presta atenção! Ai, meu Deus, é o que que tá tranquilo, tá favorável? Eu quero dormir, cacete! Oh, meu Deus, o Zoninho tava tão gostoso. Ai, tinha que ser esses vizinhos. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. É o meu sono que tava tranquilo e favorável, não essa merda dessa música. Tô nem aí pra vizinha que tá reclamando. Aí que eu vou, aumenta o volume mesmo e dança. Agora, o segundo vizinho é aquele vizinho que eu acho que todo mundo tem, que é um caralho de estilo de vizinho assim, né? Pior do que um festeiro. É o vizinho fofoqueiro. Caraca, nossa, ela tá chegando de manhã de novo com o outro cara. Meu Deus, a rua toda tem que saber o que tá acontecendo. Essa menina é uma piriguete mesmo. Que babado! Vou contar pra todo mundo. Que saco. Lá vai aquela vizinha fofoqueira que fica tomando foto da minha vida. Porque a rua toda vai ficar sabendo. E eu só cheguei com um amigo meu. Aí ela vai lá, inventa e aumenta as coisas. Que saco. Eu posso chegar a hora e não quiser. Eu tenho a minha independência. Eu trabalho. Mulher chata. Gente, vocês sabem que existem falciones. Em qualquer lugar que vocês conhecem. Mas a pior coisa é você ter vizinhos falciones. Que te abraçam, que te amam. Fala que te amam. Mas por trás, ó. Mete o pau em você. Confere aí. Nossa, Fernanda. Você tá linda. Emagreceu pra caramba. Gostei de você. Tá com o maior corpão. Obrigada, Janete. É, eu tenho malhado um pouco, né? As minhas pernas têm ficado maior. Tô com mais bumbum. Muito obrigada por você ter reparado. Você é muito gentil. Você é sempre muito legal comigo. Lógico, né? A gente se conhece já há maior tempão. Você é minha vizinha há maior tempão. Lógico que eu tenho que reparar. Você sabe, né, Nanda? Eu te amo muito. Ai, Janete. Eu te amo muito também. Eu tenho você como, assim, uma espécie de mãe. Sério mesmo. Que bom, meu amor, que você me considera assim. Eu também considero você como filha. Você é um anjo. Janete, eu fico tão feliz com as suas palavras. Eu vou embora agora. Depois a gente se fala, tá bom? Beijo. Emagreceu. Tá gorda igual um... Um botijão. Tá, uh, me considera como mãe. Ela tá me chamando de velha por acaso? Gente, essa garota, ela é uma puta. Ela de hoje não tem nada. Ela é um capeta, uma puta. Eu odeio ela. Até macumba eu já fiz pra ela. Vai dar desgraça na vida dela. E se Deus quiser, vai dar. Vai dar desgraça na vida dela. Gente, vocês já tiveram aquele vizinho sem noção? Aquele estilo de vizinho que chega na sua casa na hora que você vai sair. Ou chega pra almoçar. Entendeu? Um vizinho que não tem noção. Entendeu? Que é sem noção totalmente. Então, vamos conhecer esse vizinho? Que porra é essa? Quem é? Aham. 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 É o que eu vou sair agora. Ah, você quer falar comigo rapidinho? Tá. Tá bom. Mas é rapidinho, tá? Tá bom. Tô indo aí. Que merda. Chegou o vizinho sem noção agora aqui em casa. Ele não tem noção da hora, não. Vou lá atender. Não, hein, Fernanda? Eu gostaria de saber se você pode jogar bola comigo, entendeu? Que você marcou direitinho comigo. Nesse solo que é isso. Jogar bola. Oh, meu amor, você não tem nada pra fazer em casa, não. É porque eu vou fazer almoço agora. Depois eu vou sair. Aí mais tarde a gente vê se a gente joga. Ah, eu vou pegar aqui um vizinho desse e depois você é almoço. Não tem nada a ver, entendeu? Não dá, entendeu? É porque eu já tenho já meus compromissos certos, entendeu? Por que você não vai embora? Que isso, Fê? Você tá me expulsando? Não é assim que trata as pessoas, não. Isso, não. Eu não tô te expulsando, entendeu? Você fica tranquila. Você sabe que eu tinha, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Tá bom. Você quer almoçar aqui? Almoçar? Lógico que eu quero. Ei, adoro o seu almoço. Adoro o seu tempero. Tá bom. Você vai almoçar aqui em casa e depois você vai embora porque a manhãzinha vai sair. Tá bom? Só almoçar. Tá bom, né? Pelo menos eu vou ficar uns minutinhos com você. Você vai ficar uns minutinhos comigo, na verdade. Vamos. Não, e o último vizinho, não mais importante, porque é importante, quer dizer, nada importante, né? Como os outros. Eu acho que não tinha que ter esses tipos de vizinho, né? Mas tudo bem. É aquele tipo barraqueiro que implica com tudo, que implica com criança, que implica com o carro que tá na frente de não sei o quê, que implica com a pessoa que chega a tal horário, que implica com tudo e que faz barra com tudo. É estilo assim. Ei! Você não tem noção, não? Ou... Tira seu filho daqui da minha calçada. Ou então, assim. Ei! Você pegou meu namorado? Ou o estilo assim. Ei! Larga de ser piranha, larga de ser puta, larga de ser vagabunda. Cara, totalmente sem noção, né? Esses vizinhos em barraqueiro, né? Isso daqui eu não fiz estilo filminho, não, mas já dá pra vocês entenderem tudo. Então, assim, meus divos e minhas divas, quero dizer que esse vídeo foi parceria com a Camila Nene. Não é se vocês querem, não. Pra vocês continuarem vendo a segunda parte do vídeo, os outros mais cinco vídeos, acessem o canal da Camila Nene, se inscrevem no canal dela também, assiste o vídeo todinho. Ela é muito legal, muito espontânea, trabalha muito bem. Ela merece muito, muito, muito mais inscritos. Ela é muito gente boa, minha parceira, que eu amo muito. Vou deixar o link do canal dela aí, vocês entram e vocês já sabem o que fazer. Darem aquele joinha, se inscreverem no canal, quem não é inscrito, comentarem, comentarem o que vocês querem que eu faça. Se vocês gostaram desse vídeo colaborativo que eu fiz com a Camila Nene, se vocês querem que eu faça outro estilo de vídeo colaborativo, é só comentarem aí. Vocês que mandam o canal, porque afinal o canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso. Um beijo pra vocês, eu amo vocês demais, demais.